E... Não teria graça fazer isso sem a Laura Lavigne. É um crône-guerça, da onde veio essa aí? Vamos lá. Não adianta nem tentar, não nem esquecer. É um crône-guerça, da onde veio essa aí? Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Os detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vamos estar presentes no céu vai ver. Se um monte ou cabeludo aparecer na sua rua E isso lhe trouxer saudades minhas, a curta é sua. O ronco, o barulhento do seu carro, a velha calça desbotada, ou coisa assim. Que imediatamente você vai... Você vai lembrar de mim. Sei que um outro deve estar falando Que um outro... Ao seu ouvido... Ao seu ouvido... Palavras de amor, como eu falei... Mas eu duvido... Ouvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim Nessa hora você vai... Nessa hora você vai... Lembrar de mim... A noite envolvido no silêncio... A noite envolvido no silêncio... Do seu quarto... Antes de dormir você procura... O meu reflito... O meu reflito... Mas da maldura não sou eu quem lhe sorri... Mas você vê o meu sorriso mesmo assim... Por isso de vez em quando você vai... Lembrar de mim... Se alguém trocasse o corpo como eu... Não diga nada... Não vá dizer meu nome sem querer... A pessoa errada... Pensando ter amor nesse momento... Desesperada você tenta até o fim... E até nesse momento você vai... Não se vai lembrar de mim... Eu sei que esses detalhes vão sumir... Eu sei que esses detalhes vão sumir... Na longa estrada... Do tempo que transforma todo amor... Em quase nada... Em quase nada... Mas quase também é mais um detalhe... O grande amor não vai morrer assim... Isso de vez em quando você vai... Você vai lembrar de mim... 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 Não adianta me esquecer Durante muito tempo em sua vida eu vou viver Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida eu vou viver Não adianta nem tentar